Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que você não vai se arrepender. Enfim, para começar eu quero falar da loja porque voltou o pacote Tarefas Inferno. Então se você está afim de comprar, aproveita pelo preço de R$38 e vai ficar disponível até o dia 28 de fevereiro, então mais ou menos um mês disponível para você estar comprando na conta. E outra coisa com relação a itens é uma mochila, que é a mochila do Eterno, que ela está bugada para muitos jogadores. Olhem só o que Anzitz fala aqui. A Epic Games informou que os jogadores que resgataram o Eterno na página 13 do Passo de Batalha, antes do lançamento da atualização de ontem, versão 23.20, receberão a capa Mortalha Nobre em uma atualização futura. Ou seja, muita gente já estava querendo pegar a skin antes ali para usar também a mochila, que é a capa, mas ela está bugada, certo? Ela só vai chegar na sua conta na próxima atualização. Vamos combinar que esse capítulo aqui, Manos, ele começou de uma maneira muito boa, tá ligado? Cheio de coisa nova e tudo mais, mas a questão de bug está enchendo muito o saco, né? Tipo, tem bug de gameplay, bug de item, agora também bug no recebimento de itens do Passo de Batalha, uma coisa que eu nunca vi acontecer. Enfim, é muito estranho realmente o que vem acontecendo aí, né? Cheio de bugs aí o jogo, né? Esse aí é mais um. Se você percebeu que a mochila não tinha chegado na sua conta, é por esse motivo, numa atualização, né? Mas o futuro vai estar chegando normalmente, tá? E uma parada importante são alguns vazamentos com relação ao show do The Kid e LaRoy. Como já falei aqui, Manos, para quem não viu o vídeo de ontem, vai ser um show no modo criativo, tá? Não vai ser no modo Battle Royale, ou seja, provavelmente vai ser um show menor, não tão grande como foi a Arena Grande, Travis Scott, mas com certeza vai ser uma experiência única, certo? E já foi vazado algumas linhas de texto nos arquivos do jogo, indicando coisas que podem chegar, né? Por exemplo, um texto fala o seguinte, Sunburst Gauntlet, que traduzindo seria Manopla Sunburst, algo do tipo. E para quem não sabe, Sunburst é o nome desse show nos arquivos do jogo, tá? Então, será uma manopla, um item, alguma coisa assim, que vai ter nesse show. Não sei se vai ser, sei lá, parecido com a manopla do Thanos, algo do tipo. Pode ser que sim. Outro texto revela missões que vão ter, ó. Complete cinco missões, o Wild Dreams, que seria Sonho Selvagem. Então, acho que esse vai ser o conjunto de desafios, né? Chamado Wild Dreams, né? Vão ter cinco missões em total. O outro texto fala, acho que é o nome do show, tá ligado? Kid LaRoy's Wild Dreams. Acredito que esse vai ser o nome do evento. Outro texto revela objetivos bônus aí desse show. Então, talvez, né? Tenho mais de cinco recompensas, tirando as missões que eu falei antes para vocês. E as últimas duas linhas de texto, talvez sejam, né? Duas missões que vão chegar, né? Uma delas para você dançar depois do show, certo? Do The Kid LaRoy, alguma coisa assim. E a última linha de texto é para você derrotar a besta aí nesse show. Não sei o que se trata a besta. Talvez, sei lá, vão ter criaturas aparecendo no show. Não faço ideia. Mas, enfim, até aí alguns textos que foram vazados com relação a isso, né? Alguns deles já revelando que vai ter missão, né? E se vai ter missão, vai ter recompensa. Vão ter ali objetivos bônus também, né? Que com certeza é uma parada boa, né? Acredito eu pelo nome. Enfim, né? Fique ligado. Talvez, tipo, as recompensas grátis sejam ali no máximo, envelopamento, né? Alguma coisa assim. Aquelas coisas que acontecem, né? Tipo, no modo criativo e tudo mais. Se tiver, né? A data aí quando que acontecer esse show, claro que eu vou estar atualizando vocês. Mas, a princípio, né? Vai ocorrer ainda nesse mês. Ou seja, já nos próximos dez dias aí. E olhem só, mano. Uma parada bem interessante que eu também separei aqui que tem relação com o vazamento é Stranger Things. A volta das skins ou quem sabe até lançamento de skins novas. Sim, eu sei, né? Que eu falei sobre esse assunto no ano passado. Quando teve o lançamento da nova temporada da série. Mas agora é um vazamento indicando que isso pode rolar. Isso não tinha acontecido antes. Porque olha o que acontece. Na atualização de ontem, esse envelopamento aí chamado 10 Drills. Que é o envelopamento do conjunto, né? Do Stranger Things. Ele foi atualizado nos arquivos com o novo design da loja. Porque a última vez que os itens de Stranger Things apareceram foi lá em 2019. Certo? No primeiro capítulo aí, né? Pra você ter noção. E a loja naquela época, né? Era um formato diferente. Era uma loja horizontal ainda. E todos os itens, né? Que foram atualizados com o novo design na loja. Geralmente voltam. E agora, simplesmente, do nada. O envelopamento ali foi atualizado com esse novo design. Será que ele pode estar voltando? Mas aí que tá, mano. Só foi atualizado o envelopamento mesmo. A skin do Demogorgon, do Sheriff Hopper, não foram atualizadas, certo? Então, não faz muito sentido. Só se a Epic Games tá pensando em lançar novas skins de Stranger Things. E colocar o envelopamento junto ali. Mas também seria meio sem noção, né? Tipo, lançar skins novas e não trazer de volta no mesmo dia as skins antigas. Que foram lançadas lá em 2019. Por isso que eu ainda tô naquela dúvida, né? Porque foi atualizado o envelopamento, beleza. Mas as skins não foram. Então a galera ainda não tá confiando 100% se elas podem voltar. E de fato, acho que não tem nenhuma parada, né? Importante com relação a Stranger Things acontecendo, né? Se eu tiver errado, por favor, comenta aí embaixo. Pra Epic Games tá colocando as skins de volta na loja. O momento certo, com certeza, era no ano passado, né? No lançamento da nova temporada. Mas enfim, né? Fique esperto. Quem sabe, né? Daqui a um tempinho aí, daqui a alguma semana, simplesmente do nada, a Epic Games resolva, né? Colocar as skins aí de volta na loja. Então, fique esperto com isso. E uma curiosidade com respeito à data. Hoje completa exatamente 4 anos que aconteceu o evento ao vivo da tempestade de gelo, né? Que aconteceu na sétima temporada do capítulo 1. Aquele evento que tinha o Rei do Gelo, que ele trouxe toda a tempestade de neve, cobriu o mapa de neve ao vivo, certo? Só que lembrando que aquele evento não foi, tipo, um evento ao vivo, assim, muito grandioso. A galera já não tava, né? Botando muita expectativa. Inclusive, na época, acho que foi um evento bem criticado. Mas olhando agora, tipo, esses eventos, né? Vou dizer assim, esses mini-eventos de história do jogo, eu acho até legal, né? Que aconteceu uma vez. Tipo, teve aquele lá também da quinta temporada, quando o Cubo chegou no lago, certo? Teve esse aí do Rei do Gelo, né? Trazendo a tempestade de neve. Como eu falei, não foi um evento, assim, né? Super importante. Mas, né? Achei legal, né? Olhando agora pra trás, é um evento legalzinho de acontecer. Enfim, né? Hoje faz 4 anos. Aconteceu no dia 19 de janeiro de 2019. É, mano. 2019 já faz 4 anos. Isso é loucura, tá? Isso é muita loucura. Enfim, né? Se você presenciou esse evento ao vivo na época, né? Comenta o que você achou. Eu, pra ser sincero, né? Como eu disse, tipo, na época eu não achei nada demais. Acho que foi até o pior evento, já que tinha acontecido até então. Mas hoje em dia, né? Olhando, eu sinto falta até desses mini-eventos. Mas pode comentar, né? Sua opinião sobre isso aí também. E pra finalizar, mano. Só comentando um detalhe que eu não sei se todo mundo percebeu. Eu achei que era a ideia da minha cabeça. Mas acho que sim. Teve uma mudança na galáxia ali, né? Tipo, no espaço onde o mapa tá, certo? Porque eu notei, né? Quando eu tava jogando, que tipo, parecia mais bonito ali o fundo. Aí eu tava no Reddit e encontrei um cara que postou... Exatamente isso. Ele falou, né? Que a galáxia ali no espaço, enfim, ficou muito bonito depois dessa atualização. Ou seja, não fui só eu, né? Que notei isso. Acho que muita gente deve ter notado também. Então, se você não notou, né? Dá uma olhada. Quando você estiver no ônibus de batalha, né? Dá uma olhadinha ali no espaço, né? E tudo mais. Vê se você notou alguma diferença, né? Eu notei. Achei realmente, né? Alguns detalhezinhos a mais bem bonitos aí. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano. Deixa o likezão aí. Porque não custa nada. E me ajuda muito. E, claro, né? Fique ligado no show do The Kid de LaRoy. Vai ser no modo criativo. Pelo jeito, vai ter desafio, recompensa de graça. Vai ser tipo um mini evento aí no criativo, né? Com esse tipo de coisa. Quando tiver a data, né? Como já falei, vou estar comentando aqui com vocês. Também fique esperto. Porque foi atualizado aí nos arquivos. Um envelopamento de Stranger Things. Será que finalmente as skins vão voltar na loja? Não sei, né? Não sei. Mas aí está a teoria já da galera, né? Por conta desse vazamento. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou-se e eu fui.